Vá, vale! 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 Será que está passando? Estou sozinho aqui, perdido na cidade Não sei aonde estou, carente desse amor Morrendo de saudade, as luzes se apagaram O sol está respeitando Não o sol não foi embora E só quem chora É bem assim o Senhor Você está em mim Que fez em cada gozo O sol não é olhar A luz do meu pensado Está me deixando Será que sabes quando é em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dor O brinco não creio Será que sabes quando é em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dor O brinco não creio O brinco não creio De amor O brinco não creio O brinco não creio O brinco não creio E um brinco não creio O brinco não creio during a violência O brinco, o brinco não creio É só quem chora, ele é assim que eu sou Você sai em mim, te deixa em cada curso No sol do meu olhar, na luz do meu pensar Tá me deixando louco Você vai comer, você? Será que está pensando em mim, sentindo o que eu sinto? Será que chora tanto comigo? Com o meu olhar, eu devo? Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto? Será que chora tanto comigo? Com o meu olhar, eu devo? Como o meu olhar, eu devo? Ou o meu olhar, eu devo? Olha sua roupinha Será que está pensando em mim? Sentindo o destino Será que chora com a dor Com o vinho ou com o peito Será que está pensando em mim? Sentindo o destino Será que está pensando em mim? Ouvi o meu dedo de amor Será que está pensando em mim? 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 O que é que está pensando em mim?